Fala pessoal, Fernando, todo tranquilo com vocês, espero que estejam todos bem aí, resolvi aqui um dia aí que dê uma trégua aí no mau tempo pessoal, para fazer vídeo aqui nas áreas externas e apresentar para vocês aí novos tópicos aí que sempre eu gosto de falar para vocês, coisa com relevância, eu estou aqui pessoal hoje, mas antes disso que eu sempre deixo para falar no final, eu vou pedir pessoal para vocês, se puderem se inscrevam aí no canal pessoal, dá o like aí para poder ajudar o meu canal e a mim também, evidentemente, a divulgar as minhas informações aí, o pessoal que gosta dos meus conteúdos e que não sabia que eu tinha esse canal, que realmente possam vir até a mim através dessa divulgação aí e vocês também me ajudam a divulgar pessoal o canal dessa forma, sabe, se vocês puderem compartilhar ou falar com amigos de vocês aí que gostam de jardim outonal, com plantas outonais, coníferas, também o pessoal aí que trabalha com bonsai pessoal, eu dou muita importância aí para esse pessoal também que trabalha com bonsai, por quê? porque eu também tenho clientes assim, sabe, que trabalham com bonsai, eles compram uma planta que é entre aspas bruta né, que é uma muda e depois eles vão estilizando elas até virar aí um bonsai, bonsai o que que é? é uma árvore em miniatura num vaso, tá pessoal, é uma planta que ela passa os anos, ela fica com aspecto envelhecido e você olha para aquela árvore ali e é como se você estivesse olhando para uma árvore grande assim, uma árvore de sabe, 100 anos, é bem bacana, então a galera aí do bonsai aí pessoal, pode me procurar aí que eu tenho muitas plantas aqui pequenas tá, e que certamente vão servir aí para vocês, e pessoal aí que é mestre no bonsai né, sabe que tem bonsai pequeno, tem bonsai maior e até mesmo aí os mestres japoneses aí que são os maiores na área né, eles também trabalham aí com bonsai maiorzinho, pessoal que gosta, e o pessoal de jardim aí, que gosta de ter aquele jardim né, no outono, no inverno colorido, e até mesmo pessoal, essas plantas outonais, elas tem nuances de cores aí ao longo de toda a estação né, tanto na primavera, tem ácer por exemplo, que além de dar o efeito outonal, também tem o efeito primaveril muito bonito, sabe, então assim, eu poderia ficar falando aqui, ácer tem muitas variedades pessoal, você não tem noção, sabe, tem muita coisa, são cores diversas, carvalhos também, nossa tem carvalhos maravilhosos aqui, carvalho palustre, carvalho inglês, carvalho americano, que é o carvalho do norte né, bem bacana, bem bacana, eu hoje estou aqui pessoal, com essa muda aqui, de acersacarum, que é aquele que dá o açúcar né, dá o xarope de bordo né, o nome dele é acersacarum, não é o sacarino, é o sacarino é outra variedade né, é o silver maple, tá, esse aqui é o acersacarum, tá, então pessoal, o que que acontece, é, eu hoje vim aqui falar com vocês, é, que tem muita gente que fala assim, é, eu posso plantar diretamente no chão, é, é melhor, aí eu vejo muita gente falando, ah, com certeza, pô, plantar no chão é muito melhor, aí, é, a árvore tem um desenvolvimento maior, então eu quero dizer pra vocês o seguinte pessoal, isso aí varia demais, assim, sabe por quê? Como é que eu vou pegar uma muda, aí, tá, um pessoal aí que tem uma área, quer plantar em calçada e tal, ou até mesmo no seu próprio quintal e plantar diretamente no chão, isso aí é uma coisa que você tem que analisar pessoal, não é assim pegar uma muda e, ah não, eu vou plantar aqui porque realmente eu quero que ela se desenvolva, isso aí você pode perder até a sua muda, por quê? Porque você, a, 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 a planta ela requer um certo olhar, um certo cuidado, né, se fosse, é, verdade por completo, tá, que árvore no chão é melhor do que uma árvore no vaso, por exemplo, né, é, isso aí todo mundo ia ter sucesso, eu pego aqui, comprei aqui no viveiro, levo pra minha casa, chego lá, abro uma cova, né, planto no chão e fico, ah não, vai, agora vai, né, não, porque isso aí você tem que ter em mente o seguinte, é, plantado no chão você tá sujeito a várias, é, dificuldades, né, você tem formiga cortadeira, você tem a diferença de pH, pegar, né, é, pra, pra nós aí, do dia a dia, no viveiro de plantas, pessoal, a gente tá sempre de olho, a gente tem recursos, né, pra poder manter aí uma planta no chão, né, adequadamente, e a pessoa que, que compra, né, é, pra, pro seu jardim, uma pessoa que vai querer ter um, um jardim bacana, tem que tomar certos cuidados, não é pegar uma muda aqui e vou lá, abro de qualquer jeito e boto, não, você tem que ver, porque o nosso solo, o solo aqui do Brasil, é extremamente ácido, né, em algumas regiões, e essas plantas, elas, elas gostam de solo, é, ligeiramente ácido, se você tiver aí uma neutralidade, ela tolera, você consegue adaptar, o, o, não pode é você, é, querer ter uma planta dessa, de qualquer jeito lá, abriu uma cova e colocou, não, tem certos, certos lugares que você vai ter que botar um pouco de calcário, veja bem, é um pouco de calcário, mas por que, se elas gostam de solo ácido, ligeiramente ácido, o calcário é pra alcalinizar, sim, é pra alcalinizar, só que você vai dar uma quebrada pessoal, e o calcário melhor é aquele em pó, tá, então assim, o que que é melhor, você ter uma, uma planta no vaso, tá, a planta no vaso, você vai comprar uma terra, essa terra preta, que é pra, pra canteiros, pra flores, pra jardim, tá, não é o programado, vocês tem que dar uma olhada e ter cuidado na hora da compra, tá, então você foi lá, por quê? Porque é uma terra balanceada, né, você tem, tá comprando uma terra já balanceada, né, normalmente, essas, essas terras que você compra em, em guarda, em floricultura, ela é uma terra, assim, ela neutra, ela tem uma certa neutralidade, aí é mais fácil de você cuidar, inclusive, pessoal, é, pras nossas plantas aí, ou tonais e coníferas, vocês podem caprichar na, no, na casquinha de, de, de pinos, a casquinha menor que você tiver, sabe, que você puder comprar, aquelas casquinhas bem miudinhas, por quê? Porque vai manter sempre a acidez ali da, da, do vaso, tá, e se você resolver comprar e botar no chão, não bota já imediatamente, você cave, né, e depois você coloque um pouco de calcário, você cavou, coloque um pouco de calcário lá, remove um pouco esse calcário e deixa o calcário lá, aparente mesmo, assim, nas bordas da, e a terra que você removeu, é, do, do buraco, pra cavar o buraco, você polvilha um pouco, assim, em cima e dá uma misturada, tá, e deixa lá aí, essa cova aberta aí, por uns quinze, vinte dias, aí depois você planta, tá, e você coloca aquela terra pra cima, dá, dá, dá pra fechar toda a cova, e sempre faça, pessoal, o plantio aqui, ó, na mesma altura que está o vaso atual, tá, nunca, nunca, pessoal, enterre o, 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 o caule aqui, o tronquinho dela, tá, então, assim, é, são, são coisas pequenas, informações que vocês estão tendo, tá, é, que vão ajudar no cultivo de vocês e vocês não vão perder plantas, porque se somar todos os, os pormenores, vocês acabam, assim, fazendo a coisa que é correta, tá, é, e acabam por minimizar aí a perda de vocês, porque vocês vão comprar uma planta, estão super empolgados, aí, querem fazer lá um jardim bacana e vem aqui e faz um plantio, sabe, que não é adequado, aí, você perde a planta, aí já dá um desânimo, realmente, então, assim, é, se vocês quiserem, pessoal, me seguir também lá no Instagram, eu posto muita árvore bacana, muita planta, muita folhagem, sabe, colorida, para vocês terem uma ideia de como é o efeito autonal nessas plantas, então, se quiserem me seguir lá, o meu Instagram é mundo autonal europema ou fpinheiro autonal, tá bom, e aqui no, 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 no YouTube, se quiserem, deixem aí já o joinha, se inscrevam aí no canal, porque realmente eu vou ser muito grato, Essa muda aqui também Ela é só bem bacana É um ácer também Todo galhadão É a planta que vocês vão ter Na casa de vocês E uma outra aqui menor Ela foi desenvolvida Recentemente É uma planta bem difícil De se ter Até chegar nesse nível Demora bastante No nível de envio E tudo mais Qualquer coisa Uma folha de carvalho Mas é muito bonita Elas vão caindo Eu vou tirando A medida que eu vou pegando os vasos A gente tem que limpar Até fiz um vídeo esses dias Mostrando para vocês Que tem que tirar Essas folhagens Que vão caindo Isso aqui é matéria orgânica Então Para vocês Um final de semana Grande final de semana E Com certeza A gente vai se ver Mais vezes Tá bom pessoal Um grande abraço E tchau 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 Tchau